Música O Paísa no ataca, vai vir cruzamento fechado, Bruno Alves, o goleiro passou, bola entrou! Gol! Vira sexta-feira à tarde, mas vai o Paísa do tentando, buscando, Juninho preparou, tentou a tabela, olha o parou, olha o chute do Delberto! Gol! Tempo, mas foi muito importante para o esquema do Hélio dos Anjos, olha a bola chegando do Delberto! Gol! O Náutico vai vencendo, confiança por 1x0! Paulão, boa fatiada no peito do Delberto, botou no gramado, pé direito, bateu para o gol, Alex Alves! Isso! O Alegre vai perdendo por 1x0, o gol do São José, marcado pelo Fábio Rampi! Olha a bola na frente, grande bola, vem e domina por aqui o time do Paísa, do Abompa, do Delberto, cai para fazer defesa Jefferson! A bola na frente, grande bola, vem e domina por aqui o time do Mário Sérgio! Em torno de dado, o Thiago Spaz! Boa jogada agora, aí tentou limpar o lanço do Delberto, leva no fundo, protegeu, girou, olha a chegada do Paísa! Tem oportunidades para ampliar essa vitória, para ampliar essa vantagem! Rouba mais uma, tem mais um contra-golpe, dá o Berto, deu o tapa na frente, para ganhar na correria! Ele chega! Começa a decisão, a última rodada da Série 6, jogo! Pela vinte, o Paísa do Carvalho! Um abraço para o Neto, o Jorge com o filho dele, Jordan também, todo mundo ligado! E o pai dele, o Rosivan! Rosivan está checando aí! Ele podia até conduzir essa bola e ir dentro do gol! Fez um passe esquisitácio e entregou de presente para o Mário Sérgio! Bom lanço na frente para o Delberto! Passou a galinha da bola, o Delberto! Tirou, estava dentro do fundo, cruzou! Mário Sérgio, aí para o chão e antes da conclusão chega a saque e vai para fora! O Torcedor ali, externando isso com faixas nas arquibancadas da Corozo! O Dalberto Aqui na frente Uma bola Fábio Ricardo Bueno No bate em rebate Quase que essa bola foi ali Na direção do gol do Matheus Ogueira Botar o coração aqui na hashtag Pro Pai Sandu, pro São Bernardo Pra torcer Por uma vitória no jogo de hoje Fica à vontade também, não tinha obrigação nenhuma não Com o Pai Sandu, Jaci Maranhão Na direita com o João Vieira Participação de Dalberto Pela direita, puxa pra dentro Tentou de fora Há um vão nesse meio campo Do Pai Sandu Vamos acompanhar o lance Chega aqui o Mário Sérgio Lembrando sempre que o torcedor Do Confiança fica de olho em Pozo Alegre São José, Pozo Alegre tem que vencer Por lá pro Confiança, tem chance Olha o Pai Sandu descendo Dalberto é um jogador que pode ser tanto 32 minutos de partida A final é detrezante O Mário Sérgio é aceso no jogo O roubou Deu do lado Dalberto Meteu no meio Contra a golpe do Pai Sandu Mas Como é o Cosa do Pai Sandu Ma solo que pode ser tão mechando O da